Mãe, eu acabei minha lição de casa. Vê que isso tá certo. Quem nasce no Catar é catarreto. Quem nasce no Moscou é mosquito. Quem nasce no Paraguai é falsificado. E quem nasce no Brasil tá lascado. Essa eu tenho certeza que eu vou tirar um brinde. Wendel! Wendel! Quando você não botou a água do seu toleto, Wendel, tá aqui, Wendel, o toleto atravessando o borde, Wendel. Isso é inferno. Pior que você sabe, você levanta, vê o toleto, vai, mãe, cadê o toletão? E não bota água, Wendel. Tá eu aqui com cativação, tô tomando o toleto no meio, cara. Tenho bojo, eu sinto que o toleto encostando na minha... Como é que pode uma corra dessa? Isso não existe não, Wendel. Toda a vida é isso, Wendel. Próxima vez que você fizer isso, eu vou fazer. Você partir o toleto com a mão e botar água, Wendel. E a vergonha na sua cara, você tem 19 anos, Wendel. Acaba caga e não bota água. Não desce com a descarga, não. Tem que ser pés bicho de água. Ai, que hundi!